Essas são minhas orquídeas floridas, elas estão plantadas no vaso com uma garrafa pet. Essas aqui não abriu ainda, elas estão plantadas com brita, carvão e pedaços de tijolo. Estou mostrando para vocês as que estão abertas. Essas aqui que vão abrir, quando elas abrirem eu mostro para vocês. Eu coloquei na garrafa pet assim porque eu posso tirar, colocar dentro de casa para enfeitar quando elas estiverem floridas. Essa aqui abriu ontem, só tem uma flor aberta. Essa aqui já tem uns três meses que está aberta. Essa aqui está linda.